Os que confiam no Senhor, tão como os montes desse ano, Os que abalem, para sempre, Aleluia, 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 Aleluia. Como em redor de Jerusalém, Estão os montes, assim o Senhor, Em redor do seu corpo, Os que abalem, para sempre, Aleluia, 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 O certo indivíduo não permanecerá, Tudo é sorte do justo, Quem o justo não entenda, Amando na equidade, Aleluia, 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 Aleluia. Ela veio te enlouso e reto de coração Quantas que se deviam, é testuosa É maravilhosa, é de como os malfeitores Mas sobre Israel Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia